Vem que o povo de Deus está feliz, aleluia, e não há algum motivo não, de nós ficarmos presos não, né? É motivo de nós, a glória a Deus, bater palma, bater o pé, né? Fazer alguma coisa dentro da igreja, né? Manifestar a alegria de estar na igreja, aleluia, glória a Deus, muitos querem estar aqui no seu lugar E não podem estar aqui, estão acamados na sua casa, ou até mesmo nos hospitais, que é aí, é, e praia fora Mas você está aqui, e você não é proibido de adorar a Deus, aleluia, glória a Deus Eu sei que eu posso enfrentar muitas provações, eu sei, a nossa caminhada não é mar de rosa Bom seria se aqui na terra fosse tudo mar de rosa, mas não é, tem espíritos, né? Mas com Cristo, nós seremos mais a compreensão de Deus Hoje, soltar a irmão, aleluia, glória a Deus, separa uma, e louvor no nome de Jesus Eu sei que posso passar muitas provações, mas nada me deixar de crédito Pois em todas as promessas, eu estou seguro E crescer, 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 me vai vencer Eu nunca vi o justo, mas não para o seu Eu nunca vi o justo, mas não para o seu poder Eu nunca vi o justo, mas não para o seu Eu nunca vi o justo, mas não para o seu Eu nunca vi o justo, mas não para o seu poder Eu nunca vi o justo, mas não para o seu Amém. 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 Amém.